Fala galera, beleza? Aqui me fala com o Jesus of Forza Breeder, mais um vídeo e estamos de volta com mais um venezinho de abrir um baús aqui no Heroes of the Storm. Temos jogado bastante, então, sem mais rolações, vamos lá. Primeiro de tudo, se você puder já deixar o like no vídeo, faça isso agora que vai me ajudar muito. Se inscreva que a nossa senhora é inscrito em vídeo novo todos os dias, meio e meio. E vamos lá. Como sempre, eu vou tentar gastar o menos gold possível. Vai. Se vier tudo branco, é a vida. É, o que eu falei, né? Eu não vou rodar de novo, não. Vou tentar gastar o menos gold possível. É, pensei que tinha pegado, mano. Nossa, eu tô tendo tudo, velho. Dá umas coisinhas novas aí, joão. Tô gravando isso na segunda, então amanhã tem evento, mas eu quero abrir os baluzinhos hoje, porque eu tenho que gravar. Caramba, tá difícil, hein? Eu devia ter rolado. É, eu... Caraca, não tá vindo nada. Vai, eu vou ficar com um retratozinho só porque esses desenhos... Opa, finalmente uma épica. Beleza. Visual dando bará, que é épica, eu aceito. Um raro. Skin que eu não tenho, tá de boa, hein? Quando ele é pelo menos um raro, tipo, alguma skin, alguma coisa que eu não tenho, eu tô de boa. É animado? Não. Mas é um sprayzinho bonitinho, eu vou ficar. Eu gosto desses spray, eu quero ter todos esses sprays, desses... Aí tem quem rodar. Aí também, né? Opa, aí sim. Se eu montaria... É, eu tenho uma skin do Varian, tá bom. Tá difícil hoje, hein? Caramba, velho. O Blizzard quer que eu gaste gold mesmo. Normal, raro, épico, lendário. Nossa, eu vi só taçadar, né? Eu nem tenho taçadar, mas tudo bem. Gente, nossa, quase que eu clico aqui. Eu tirei o Artan, mas eu já tenho, né? Bom, pelo menos mais estilhaço. Mano, eu acho que todos os vídeos eu peguei um lendário, velho, que é o Bricacho. Acho que, tipo, a cada umas 15 caixas eu vi um lendário. Esse aqui que eu não tenho aceito. Opa, um épico. Ah, eu já tenho, mas... Sem estilhar, sem muita coisa. Último normal. Da hora esse skin do diâmetro. Tá. Tem dois raros e um épico. Vamos lá. É, tem um skin que eu não tenho aceito. Opa. Vou aceitar, vai. Skin do Reynor, não tenho. Último bolzinho. E vai. Hum, vou dar. Ok. Inspire animado. Mas quem que eu não tenho? Nossa, era amigo pra me rodar. É isso, né? O que eu peguei de lendário? O que eu peguei de lendário que eu não lembro? Caraca, velho. Eu tenho um Zymer. Eu não lembro o que eu peguei de lendário. Foi uma skin, não foi? Foi a skin do Taçadar. É que eu não tenho essa Sadar. Por isso que ele tá aparecendo aqui. Mas foi a skin do Taçadar. Cadê ele? Foi essa daqui, ó. Que eu peguei. Eu não acho tão da hora essas skins mecha. Mas... É o que ele tem de da hora, né? Ah, não. Esse é do Anobis. É da hora também. Mas enfim. Caraca, esse daqui é muito da hora. Enfim. É isso. Continuamos com a nossa merda de tirão lendáriozinha. Não peguei Nitro dessa vez. É sempre assim, tipo... Quando eu pego Nitro, eu não jogo. Eu não sei porquê. Apesar que na última vez que eu peguei Nitro. Eu acho que eu tirei Nitro de 3 dias. E no último dia eu joguei. Aproveitei algumas últimas horas do Nitro. Mas enfim. É isso. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Ajuda muito. Se você não fez isso ainda, faz isso agora. Inscreva o canal se você ainda é inscrito. Lembrando que sempre no começo do vídeo. Na direita em cima tem o izinho. Que aparece sempre a playlist aí. Se você quiser ver mais vídeos de Hero 2 no geral. Aqui já dá um spoiler do próximo vídeo. De Heroes. Eu não sei quando vai sair. Mas eu vou gravar de Samurai. Eu tô jogando muitos Samurai. Já tá nível 7. Eu peguei 2 em V só hoje. Mas enfim. É isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.